Seu Silas, como o senhor conheceu o Ministério Mudança de Vida e o que mudou de lá pra cá? Mudou bastante. A minha vida estava assim, meio ruim, né? E aí um dia mudando os canais de TV, eu conhecia o Ministério Mudança de Vida, né? E a partir daí eu comecei em julho de 2018, eu comecei a vir, frequentar e aí Deus foi mudando minha vida e realmente eu tive um encontro com Deus aqui, né? E o senhor recebeu vitória no casamento do filho, também no emprego do outro filho e uma dívida que o senhor tinha também? Isso mesmo, que o meu filho e minha nora estavam pra se separar, mas aí Deus, eu pedi oração pra um pastor, ele me ajudou em oração, nós oramos e Deus mudou completamente a vida deles e inclusive eu recebi um vídeo da minha nora pregando na igreja e do outro filho que ele estava prestando serviço, só que não estava conseguindo acertar a documentação. Aí Deus preparou no outro domingo retrasado, eu pedi oração, orei também no jejum e aí Deus resolveu tudo, na segunda-feira foi tudo resolvido. E quanto a dívida, eu tinha uma dívida de mais de 4 mil reais e aí na quinta-feira passada me ligaram oferecendo pra que eu pagasse 670 reais. Aí eu disse que eu não tinha os 670, eu falei que eu só teria 400 e aí eles pediram pra guardar um pouco e aí resolveram que eu pagasse só os 400 que já foi pago na sexta-feira e está liquidada essa dívida. E agora eu estou aguardando as demais bens que vão ser materializados em meu nome, em nome de Jesus. O Senhor em um ano e meio que está aqui no nosso ministério, participando de todos os propósitos, orando, pedindo ao Senhor, pedindo ajuda em oração, o Senhor viu muitas mudanças, muitas bênçãos e muitas vitórias. O que o Senhor tem a dizer pra essa pessoa que acompanha agora em casa? O melhor mesmo é buscar a Deus. E em primeiro lugar, buscar a Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. E muitas vezes a gente procura aqui e ali a solução, mas só em Deus que está a solução. Então primeiramente é buscar a Deus pra que Ele dê a solução. E assim tudo vai ser acrescentado. O Senhor pode dizer que esse é o melhor ano da vida do Senhor? Com certeza. É o melhor ano da minha vida até aqui. O que o Ministério Meu Dessa de Vida significa pro Senhor? A tudo. Foi onde eu tive realmente o encontro com Deus. Apesar de ter nascido num lar evangélico, mas foi aqui que eu encontrei realmente a Deus. Feliz e abençoado. 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 Feliz e abençoado.